Há um mês, dona Alaí Teresinha da Silva, de 47 anos, e a filha Ariana Fernanda da Silva, de 27, moram debaixo do viaduto da BR-101, que cruza a avenida Reinaldo Schmitthausen e a rodovia Jorge Lacerda, entre Itajaí e Ilhota. As duas se mudaram para lá porque não tinham condições de continuar pagando um aluguel. Em cima de uma cadeira de rodas, sem conseguir falar e mover o braço direito, Alaí depende da filha para tudo. Tomam banho em casa de conhecidos ou em porto de gasolina e sobrevivem no que ganham desmolas, mas sonham em um dia ter novamente uma casa para morar, um canto para chamar de seu. Excluídas da sociedade, dona Alaí e sua filha não são as únicas. O diarinho percorreu a BR-101, entre Itajaí e Balneário Pissarras, e apenas em um viaduto encontramos cinco pessoas dormindo. Como a rodovia é federal, a administração é feita pela Autopista Litoral Sul, e a Prefeitura não faz a abordagem social nesses pontos, apenas mediante denúncias.